Pois é, meus amigos, Celso de Mello divulgará o vídeo da reunião ministerial de Jair Bolsonaro, aquela reunião criminosa na íntegra. Só vai excluir dois trechos, um sobre o Paraguai e o outro sobre a China, mas que não nos interessa. O que realmente nos interessa são falas antirrepublicanas de ministros como Weintraub, que teria falado que xingado cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e, claro, o cometimento de crime de Jair Bolsonaro. Mas antes de falar mais sobre esse vídeo a ser liberado pelo Celso de Mello, eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho, deixem o seu joinha e é isso aí. Muito bem, então nós tivemos aí a decisão do ministro Celso de Mello, que vai liberar a qualquer momento o vídeo praticamente na íntegra da reunião ministerial, em que o Bolsonaro, segundo uma das minhas fontes, que é do Palácio do Planalto, por incrível que pareça, os bolsonaristas não sabem, mas tem gente aí ligada ao MBL ou com contato com interlocução no MBL em todos os escalões aí da República. E essa minha fonte, que teve acesso ao vídeo, que faz parte ali do processo, diz que sim, fica muito claro que Jair Bolsonaro afirma que vai trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que se o diretor-geral não quisesse ele ia trocar o diretor-geral e que se o ministro da Justiça não quisesse ele iria trocar o ministro da Justiça. Dito e feito, exatamente o que aconteceu, colocou ali, trocou o superintendente da Polícia Federal claramente, evidentemente ali para proteger os filhos, colocou um amigo íntimo da família como diretor-geral da Polícia Federal e um nome recomendado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para o Ministério da Justiça. Com a divulgação desse vídeo, a pressão em cima de Augusto Aras para apresentar uma denúncia quando o presidente Jair Bolsonaro explode, aumenta muito a pressão em cima de Augusto Aras e vale lembrar que apresentando uma denúncia, a Câmara dos Deputados é obrigada a votar o afastamento do presidente da República, ou seja, a Câmara, independentemente da vontade do seu presidente, do presidente da Câmara, precisa votar a denúncia contra Jair Bolsonaro e decidir se essa denúncia vai ser encaminhada ao Supremo ou não. Diferente do processo de impeachment, não é um processo que é julgado pelo Senado, mas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, existe aqui uma expectativa em Brasília muito em grande em cima desse vídeo e eu já anuncio para vocês que assim que sair a íntegra desse vídeo, por isso fica ligado aqui no canal, que a íntegra 4, 5 horas de reunião ministerial vai estar aqui no canal, vou upar aqui no canal para vocês assistirem ponto a ponto e aí, depois de ter publicado essa íntegra, vou comentar vídeo a vídeo ali, trecho a trecho, os trechos mais importantes do cometimento de crime de Jair Bolsonaro. Também vamos entrar aí ao vivo no MBL News para você que quiser nos acompanhar hoje, já estamos ao vivo nesse exato momento, vai lá e acompanha no canal do MBL e também no meu canal a íntegra do vídeo. É isso aí, até mais!